Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho, que inclusive essa semana estava de aniversário na segunda feira e completou 83 anos com mais de 60 anos de experiência. Um grande ícone da comunicação gaúcha. E você que nos assiste sabe que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, como direito do consumidor, direito de família, direito imobiliário, direito previdenciário, direito do trabalho e também direito comercial, questões relacionadas ao empreendedorismo, questões tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, ddd 051-985-946-773. E hoje vamos estar falando sobre direito de família e sucessões e quem está conosco hoje é um grande especialista, pessoal, elogia muitas participações, que é do doutor Pedro Verde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Fico muito feliz em saber que as participações são comentadas pelos telespectadores. A satisfação está aqui como sempre. Então já vamos para a nossa primeira pergunta do dia, que é do telespectador Renato. Ele fala o seguinte, sou casado, porém separado verbalmente há anos. Comprei uma casa pelo sistema financeiro de habitação para minha ex e fiquei com a que compramos na constância do casamento. Consigo o divórcio com a casa estando ainda em financiamento, doutor Pedro? Não, ele consegue sim. Ele está nos retratando que ele tem um acordo verbal com essa ex-esposa, provavelmente comprou essa casa e equivale a uma partilha. A gente compra essa casa e a gente está resolvido. Eu fico com essa outra e está resolvido. Muito importante que eles façam o divórcio e eles, estando de acordo, eles podem fazer em cartório, em tabelionato, que é muito mais rápido e mais barato e façam constar no documento esses termos desse acordo que eles fizeram, ainda que ele siga pagando. Não há nenhum impeditivo em que ele se divorcie. A única questão é quando há um financiamento, por exemplo, em que os dois compõem a renda que paga aquele financiamento, aí pode ter um problema com a instituição bancária, se apenas um fica responsável, mas não parece ser o que ele está referindo. Ele está preocupado se pode se divorciar. Pode, pode se divorciar por cartório, tabelionato, como eu referia. E é importante fazer constar bem direitinho os termos dessa partilha para nenhum dos dois se incomodar mais à frente. Você comentou que tem essa facilidade de fazer em cartório, que é uma coisa boa, mas mesmo assim é recomendado ter um advogado junto, né? Não tem que, nem os cartórios, é obrigatório em lei, nem podem fazer sem orientação de advogado. Agora, se vocês tivessem um filho, não poderia? Aí não, eu ia chegar nesse porém. Se tiverem filhos menores de idade, aí tem que ser pela via judicial, por enquanto. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Eunice. Meu ex-marido disse que vai deixar todos os bens que tem para a atual esposa. pode fazer isso? E o nosso filho como fica, doutor Pedro? Não, ele não pode. A gente, seguido, fala aqui quando tratamos de direito das sucessões daquela parte que obrigatoriamente vai para os herdeiros necessários, que é 50% e que tem os outros 50% que é de livre disposição. Os herdeiros necessários são pai e mãe, marido e esposa, companheiro e companheira e filhos. Tendo filhos, pai e mãe já estão fora. Então, não tem como afastar nem filho, nem esposa. 50% do patrimônio vai para eles. Ele pode destinar os outros 50% para essa esposa, mas ao menos a metade desses 50% que obrigatoriamente vai para a lei, que corresponderia, vamos dizer, a 25% total do patrimônio, obrigatoriamente vai para esse filho. A gente diz que a única forma de não deixar herança ou, enfim, não deixar nada para ninguém. Desherdar, desherdar. Não, até os casos de herdações são legais e muito difíceis. São estabelecidos, fixados em lei e são muito excepcionais, como atentar contra a vida de um pai e de uma mãe, por exemplo. Mas o que a gente diz, a única forma de não deixar nada para ninguém é vender tudo e gastar tudo. Porque a lei obriga que parte do patrimônio vá para os herdeiros necessários, dentre eles os filhos. Nesse caso aqui, ele poderia deixar até, poderia ficar até 75% com a atual esposa e 25% para o filho. Se assim ele desejasse. Se ele fizer um testamento destinando aqueles 50%, que eu sempre dou exemplo, que é livre, que tu pode deixar para a Santa Casa, como se fazia antigamente, para a esposa, os outros 50% vai ser dividido por dois. Então, soma 50 mais 25 para a esposa e 25 para o filho. Então, ele tem resguardado esses 25. Então, não existe essa de não vou deixar para você. Isso aí as pessoas falam comumente, mas não. Mas, então, nesse caso, dessa questão da pessoa poder destinar 50% para quem ele quiser, por exemplo, para a Santa Casa, ele tem que deixar um testamento. Se ele não deixar nada, é meio a meio. Tem que deixar um testamento ou fazer doação em vida. Se não fizer nada, vai, nesse caso, vai ser meio a meio. Falando de inventário, né? Falando em termos de inventário, porque ela tem a meia ação também, que é o que ela colaborou com a aquisição, caso o regime seja o da comunhão parcial de bens. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Marcos. Dr. Pedro, olha, veja só. Quem que ele falou que não tem? Exatamente os herdeiros necessários, que eu referi na questão anterior. Ele não tem nenhum herdeiro necessário. Então, se ele não fizer um testamento, quem recebe? Começam a entrar os colaterais, que são os facultativos. Irmãos, na falta de irmãos, sobrinhos. Na falta de sobrinhos, vai até sobrinhos, neto. Na ordem ascendente, tio, tio-avô e também primos. Aí termina. Se não tiver nenhum desses, vai para o município. O município é quem recebe esses bens. Como ele não tem herdeiro necessário, ele pode fazer um testamento destinando a totalidade do patrimônio dele para quem ele quiser. Para quem ele quiser, para a igreja, para a Santa Casa, para algum amigo, algum amigo, alguma pessoa próxima a ele, que ele gostaria que recebesse. A escolha dele é livre. Basta ele chegar à conclusão de quem ele gostaria de destinar o patrimônio, caso ele aconteça alguma coisa. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta de uma telespectadora anônima. O pai dos meus dois filhos faleceu há cinco anos. Ele vivia comigo e com a esposa. Para fazer registro do meu primogênito, tive que entrar na justiça. Já a filha ele registrou naturalmente. Pagou pensão aos dois até os 18 anos. Cortou pensão por conta própria, sem aviso prévio. Ocorre que depois do falecimento dele, os filhos do casamento, junto com a esposa, negaram o direito aos meus filhos e deram praticamente fim aos bens deixados por ele. Cito os bens. Dois terrenos com casal, com casa, dois carros e um minimercado, que agora foi fechado. Pergunta. O que meus filhos podem fazer? Entrar na justiça gratuita através da defensoria desde o falecimento, mas até agora não tiveram nenhum retorno. Pelo prazo que ela refere do óbito, cinco anos. Então, esse é um processo que tem menos de cinco anos. Então, provavelmente é um processo que não terminou. Processo que, considerando o relato dela, tem um litígio grande e não terminou. Então, esse processo, por isso que não deve ter recebido nada. Não deve ter terminado ainda. Mas, como ela tem um filho e ela refere que houve o reconhecimento de paternidade judicial forçado lá atrás, ele é filho legítimo, com o mesmo direito que todos os outros. Agora, não tem como eles, os filhos do casamento e a viúva, terem entrado com um inventário e prejudicarem ele se eles entraram com a defensoria. Eles entraram, se habilitaram no inventário. Ó, aqui tem um filho que é herdeiro também se habilita. Porque o inventário não termina sem que a partilha seja composta, e o juiz vai deliberar sobre a partilha, distribuindo os bens dentro, de acordo com o que a lei prevê. Entendeu? A esposa, os filhos, o número de filhos. Então, assim, ela tem que voltar na defensoria e obter essa informação. Primeiro perguntar, o processo segue tramitando, em que fase está? E pedir, a gente sabe que a defensoria, eles têm muito atendimento, têm poucas pessoas, geralmente não é que nem se tu contrata um advogado particular, que tu levanta o telefone e fala, é mais complicado, tem que ir lá pessoalmente. Mas, se ela está com essas dúvidas, é importante, sim, que ela vá à defensoria. A defensoria, não sei se ela vai ter o número do processo, mas com o nome dela e do filho, eles localizam e pedem informações para entender o andamento do processo, em que pé está o processo. Não, e vamos supor, os filhos do primeiro casamento, não podem vender carro, não podem vender casa? Pois então, ia chegar nisso agora. No momento em que alguém falece, aquele bem que era dela não pode ser vendido, porque essa pessoa precisaria assinar. Então, esses bens ficam no inventário, o espólio todo fica sendo administrado por inventariante e se há a possibilidade de vender algum bem no decorrer do inventário, às vezes é necessário para pagar imposto, às vezes a família precisa daquele dinheiro, esse valor fica preso no inventário, esse valor é depositado no processo do inventário e os frutos, esse valor, o bem que seria partilhado se transformou em valores. Então, esses valores, ao final, vão ser distribuídos pelos herdeiros. Então, quando relatam, deram fim ao patrimônio, é difícil isso, a não ser que algum bem não estivesse no nome dele, entendeu? Era bem da família, era bem daquele núcleo, mas que não estivesse no nome dele, porque não tem como se desfazer de bem com um proprietário, com um ex-proprietário que faleceu. Precisa de autorga judicial e o judiciário não chancela, obviamente isso, porque eles resguardam que todos os herdeiros recebam os seus quinhões. Bom, então está, ótimos esclarecimentos até o momento, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Então, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, que o programa tem muitos esclarecimentos sobre as diversas áreas do direito. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito imobiliário, direito previdenciário, direito comercial, questões relacionadas ao empreendedorismo, como abrir uma empresa, relação à questão tributária do imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou pelo nosso WhatsApp, DDD 051-985-946-773. E hoje estamos aqui falando sobre direito de família e sucessões, e quem está conosco aqui hoje no programa é o doutor Pedro Verde, que é um grande especialista no tema, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da telespectadora Eva. Ela fala o seguinte, Meu marido faleceu e descobri que ele tinha um seguro de vida. Também fiquei sabendo que eu não tenho direito a tal seguro, porque ele deixou para a irmã dele. Não seria eu e também os meus filhos os beneficiários? O seguro de vida é de livre escolha pelo segurado de quem receberá. Então, ele não segue uma ordem de sucessão. Eu posso ter família, filhos e contratar um seguro e deixar para ti, entendeu? Por exemplo, te relacionar com o meu beneficiário e tu vai receber esse valor. Então, o valor é de quem ele escolheu. É um dinheiro que não entra em herança, não entra em inventário. Podemos ter seguro e escolher os beneficiários ou beneficiários ou beneficiárias que quisermos. E, inclusive, pode deixar 80% por um filho, 20% por outro. Pode, pode, sim. É diferente, já deu relação. Pode escolher um, na falta desse, fica para o outro. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Meu avô deixou, em forma de partilha, um imóvel nominal aos seus cinco netos. Nesse imóvel, residiu meu tio e sua companheira por 20 anos. Após a morte do meu tio, solicitamos que a sua companheira desocupasse o imóvel. Ela negou-se a sair, entramos em uma notificação judicial, mas ela continua no imóvel sem pagar qualquer tipo de encargo. Não temos nenhum tipo de contrato de locação, pois meu tio morava com o nosso consentimento. Pergunto, qual o meio mais rápido de despejar essa senhora do nosso imóvel? Que tipo de ação é cabível? Quanto custa uma ação assim? E demora quanto tempo, doutor Pedro? Olha, as perguntas mais difíceis que a gente recebe, né? Tempo. O tempo é impossível estimar, mas vamos do início. Então, ela mora no imóvel que é deles, sem que haja qualquer cobrança. Então, isso é um empréstimo. É um empréstimo, juridicamente, como é que se chama? É um comodato. Eles têm um contrato de comodato verbal, porque não existe um contrato. É de boca a essa concordância, que na verdade era com o tio, o tio e o núcleo familiar dele. O tio faleceu e, enfim, a esposa, eles não querem emprestar o imóvel para a esposa, esposa do tio. Então, eles fizeram muito bem com a notificação, porque a partir desse momento ela está ciente de que eles querem reaver o imóvel e querem receber um valor pelo aluguel, pelo uso desse imóvel. Então, porque a partir do momento que ela é notificada, ela já está em mora. O que quer dizer é que ela já está em dívida, porque eles manifestaram formalmente que querem receber. Então, eles têm que entrar com uma ação de reintegração de posse. Desfazer esse comodato verbal e entrar com uma ação de reintegração de posse. Tempo complicado dizer. Podem fazer um pedido, pedir uma liminar, que é um pedido urgente para que vão provar que a propriedade é deles, dizer que ela está morando lá, residindo ilegitimamente, sem ter o direito, e pedir uma liminar. O que pode acontecer, só Deus sabe. Eu não sei qual é a idade dela, se ela for de idade um pouco mais avançada, tem estatuto de idoso que a ampara, talvez o juiz não conceda, podem ter que pensar, essa senhora tem que ser realocada. Então, em termos no direito, há várias variáveis, como se diz. Eles têm recursos, eles vão conseguir reaver o bem, mas eles têm que entrar judicialmente com essa ação o mais rápido possível e não tem como dizer prazo, não tem como dizer o que vai acontecer, porque quando se trata de questões de processos, questões delicadas como essas, a gente pode ter decisão, um magistrado com um entendimento, outro com outro entendimento, então não posso me comprometer dizendo o que aconteceria e depois acontece o inverso. Doutor Pedro, mas vamos supor quem está nos assistindo, que tem uma situação semelhante, tem um imóvel da família, que ficou para os filhos, para os netos, e tem lá um familiar que mora com a sua companheira. O mais certo nesse caso seria vender o imóvel ou emprestar para o tio de bom coração, como o nosso telespectador fez aqui? Não, é muito relativo, eles poderiam vender o imóvel, mas acho que foi muito nobre da parte deles deixar um tio, que é o filho do falecido, o avô que pulou uma geração, ou escolheu pular uma geração e deixar para os netos, e eles poderiam ter vendido imediatamente, corrido com o tio de lá, mas deixaram ele residindo lá, talvez não tivesse outra forma de residir correto, é complicado dizer, é muito subjetivo, muito pessoal isso. Que a nobre atitude deles é, agora é isso também, eles têm o direito de não quererem ser tolidos indefinidamente da propriedade deles. Agora ficou a esposa, a esposa do tio, daqui a pouco ela casa de novo, ela falece, mas daí fica o companheiro dela, e assim eternamente vão ficando. Então o direito deles é legítimo, eles têm esse direito, óbvio. Bom, temos aqui a pergunta, temos a pergunta da senhora Eliandra. Minha mãe faleceu e deixou dívidas, eu devo pagar essas dívidas, como proceder? Quem paga, é muito comum essa dúvida, as pessoas têm medo de ter que pagar com seu dinheiro dívidas de alguém que faleceu. As dívidas, a lei fala dessa forma, as dívidas vão até o limite da herança. O que quer dizer? Não é o herdeiro que paga as dívidas. Ele vai lá formalmente, e o ato de pagar é dele, mas quem paga, quem honra as dívidas, são os bens do espólio, os bens do falecido. Então vamos imaginar que o falecido tivesse 100 mil em dívidas, mas que o patrimônio dele é de 50. Bom, ele só vai pagar 50 mil em dívidas, os credores deles vão receber apenas 50 mil, porque os herdeiros não têm nada a ver com essas dívidas, não foram eles que contraíram essas dívidas. Então, eles não vão receber o patrimônio, porque o patrimônio tem que ir para pagar as dívidas, e nessa situação, os herdeiros têm que fazer o pagamento das dívidas. Se eles tentarem receber o patrimônio, os credores vão lá e conseguem desfazer, executar esse patrimônio para pagar as dívidas. Então é importante que ele verifique, em primeiro lugar. Se as dívidas forem menores que o patrimônio, paga as dívidas, partilhe o restante. Se forem maiores que o patrimônio, tratar de correr para fazer esse pagamento, porque as dívidas corrigem, porque receber isso não vai resolver. Às vezes as pessoas têm uma ideia, vou transferir para o meu nome e está resguardado. Não, transferência para o nome é uma mera formalidade, é uma questão registral. O importante é que eles paguem essas dívidas e partilhem, se tiver o que partilhar, ou encerrem o inventário sem bens a partilhar. No seu exemplo, até essa pessoa, vamos supor, no exemplo que eu tinha 100 mil de dívidas e 50 mil de patrimônio. Vamos supor que a pessoa não tenha patrimônio, zero de patrimônio, e deva 100 mil reais empréstimos. Os herdeiros não vão pagar nada. Não vão pagar nada. Daí é um caso que tem que fazer tal encaminhamento que se chama inventário negativo, que vai ser uma espécie de inventário que vai dizer, não há bens a partilhar. Vai ser comprovado que não há bens a partilhar, por quê? Cada vez que vier um credor para tentar cobrar, vier nos filhos para tentar cobrar, vai ser apresentado. Aqui é um inventário negativo, não há bens a partilhar. Claro, passa por, não é uma mera declaração dos herdeiros, passa por um processo e vai haver um reconhecimento. Realmente não tem bens a partilhar. Vai ser feita pesquisa na localidade onde residia, por imóveis, veículos, contas bancárias, etc., para ter esse documento. É importante, se a pessoa tem uma dívida muito grande, muitos credores ficam ligando. Então, ter esse documento é uma coisa que dá uma certa segurada nas ligações. Hoje em dia é muito fácil encontrar, quando tem um credor, a gente seguido faz isso, porque os processos são eletrônicos. Então, basta você botar nome, CPF no sistema e puxa. Então, é comum encontrar, descobrir que devedores morreram, porque se pesquisa e acha no processo que há e habilita um crédito no inventário para receber daqueles bens ali. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Luísa. Eu vivo com um homem que não tem bens e não é separado legalmente da esposa. Se ele falecer, que direitos eu tenho sobre a aposentadoria dele, já que vivo com ele há seis anos? Ela tem direito, sim. Essa parte, ela foge um pouco do direito de família, ela entra no direito previdenciário, mas é uma questão que seguidamente vem, quando há a ex-companheira, a ex-esposa e companheira, e se uma recebe pensão por ter se divorciado e a atual vive, essa pensão é dividida. Então, assim, ela é dividida. Existem vários regimes. Existe o regime da Previdência, o regime geral, que é o INSS, existe aqui no Rio Grande do Sul o IP, existe o federal. Cada regime tem um regramento próprio que eu não poderia adentrar, porque foge um pouco da minha área. Mas casos como esse, em que há uma ex que é pensionada, uma atual, que depende, é dividido. Depende não, nem precisa depender, na verdade. Mas é dividido, sim, geralmente é 50%. Bom, acho que estamos para a nossa última pergunta do nosso programa de hoje, que é uma pergunta de uma telespectadora anônima. Meu marido e eu estamos conversando sobre o divórcio. O casamento não dá mais. Acontece que o meu sogro faleceu na semana passada, e é uma pessoa com alguns bens. Gostaria de saber se terei algum direito sobre a herança, uma vez que ainda não me divorciei do meu marido. Não, ela não teria mesmo que continuasse casada, porque a herança é particular, a herança não se comunica. Então, tudo que a gente recebe por herança ou por doação, não se comunica, porque é nosso, foi recebido, foi doado para nós, se for o caso, ou a herança é bem particular, que vem da família, que foi o pai dele, o sogro dela que constituiu. Então, isso é dele. Ela só receberia se ele falece e ela, como esposa, é herdeira dele. Porém, há uma exceção. Os telespectadores não têm o hábito de falar o seu regime de bens, e o regime de bens faz toda a diferença. A única forma dela receber, se ainda casada for, é se o regime deles for o da comunhão universal. Então, metade do patrimônio é dela. O que o sogro deixou é metade de cada um. Mas qualquer outro regime é só dele. Só que, se eles já estão conversando sobre o divórcio, já tem uma manifestação ali dos dois de que o casamento está encerrado. Então, muito provavelmente, se ela fosse discutir alguma coisa juridicamente, ele comprovar, não, esse casamento já terminou. A gente está só morando junto porque ainda, enfim, temos que nos organizar. Já, isso configura a separação de fato. E quando se separa, faticamente, não precisa ter o divórcio decretado ainda. Já não há mais aquela comunhão toda que o casamento constitui. Bom, doutor Pedro Verde, queria agradecer mais uma vez pela sua excelente participação, quis clarecer nas dúvidas dos nossos telespectadores e agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.